Quinta-feira da primeira semana do Tempo Comum e nós seguimos meditando o Evangelho segundo Marcos, o primeiro capítulo deste Evangelho. Vamos caminhando com Jesus, descobrindo quem Ele é, qual a identidade de Jesus. Aproximando-nos dEle, experimentamos a vida nova, só Ele traz a vida. Ouçamos o que nos diz o Evangelho, Marcos capítulo 1, versículos de 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza, Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Meu irmão, minha irmã, sigamos os passos de Jesus. Este é o convite fundamental no tempo comum. Façamos-nos discípulos dEle, para que Ele nos faça missionários, colaboradores da sua missão. Neste capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, temos acompanhado as ações de Jesus. Ele percorre a Galileia. Ele já passou por Cafarnaum. E por onde Jesus passa, Ele deixa um rastro de amor. Passou pelo mundo fazendo o bem, curando, libertando do mal, restabelecendo a vida. Desta vez é um leproso que se depara com a mão estendida de Jesus. Recordemos-nos que Ele estendeu Sua mão para levantar a sogra de Simão, que estava com febre. Agora o Senhor estende a mão e toca o leproso. Nós bem sabemos, no tempo de Jesus, como isso representava uma infração grave. Tocar um doente, sobretudo um doente de lepra, significava contrair impureza. Logo, a pessoa que havia tocado o doente, assim como também o próprio doente, não podia permanecer no convívio com as demais pessoas. O povo ouve falar de Jesus, porque, embora Jesus pedisse àquele homem curado, falando com firmeza, não contes nada disso a ninguém, Ele começou a contar e a divulgar muito o fato. Por que será que Jesus o proíbe de contar o que acontecera com Ele, a cura? Porque Jesus não veio a este mundo para suscitar à sua volta uma popularidade que consiste em Ele ser reconhecido como um líder curandeiro que garante grandes prodígios na vida das pessoas e basta. Não, Jesus não veio a este mundo fazer espetáculo. Ele não é um curandeiro. Ele não faz mágica. Jesus veio a este mundo para libertar e salvar o ser humano por inteiro. Isto supõe restabelecer a sua dignidade de filho de Deus perdoando o pecado e também restabelecendo a saúde física. Mas é o ser humano inteiro que está no centro da missão de Jesus. Aquele homem que foi curado, contudo, fala a muitos o que aconteceu. Por isso Jesus não pode mais entrar publicamente na cidade. Ele é visto agora como alguém que contraiu uma impureza. Ele tocou um leproso. O Evangelho diz ele ficava fora em lugares desertos. Mesmo assim todos de toda parte iam procurá-lo. Peçamos, irmãos e irmãs a graça de nós descobrirmos quem é Jesus para vivermos sempre mais unidos a ele que ele nos cure do pecado e ele regenere por inteiro a nossa vida. Amém.